Olá, fã da Megavoltagem, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Henrique, o famoso PH, e hoje eu vou estar aqui falando mais um assunto de radioterapia. Mas, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a equipe da EAD Plus pela iniciativa. Vocês me conhecem já, né? Já estou há mais de 15 anos fazendo eventos, eventos beneficientes, valorizo muito a parte de educação. E essa valorização da parte de educação, eu estou agora tendo o prazer de conhecer essa empresa que ela valoriza também. Então, parabéns a toda a equipe da EAD Plus, ao Vinícius, ao Eric, pelo convite, né? Pelo convite de mais essa atitude inovadora dentro da radiologia. Gente, o Conahad, primeiro congresso online e gratuito, gente, sobre radiologia. Ótimo, ótimo. Adoro essas ideias inovadoras. Eu sou do tempo da Barça. Você lembra da Barça? Eu fui fazer uma pesquisa, você tinha que pesquisar na Barça. Era uma desgrama, você tinha que pegar ônibus, ir na biblioteca, ir para o congresso. Mas não, você no conforto da sua casa, você vai poder assistir conteúdos incríveis e inéditos sobre radiologia. Bom dia, sorte, hein? Que bom. Vamos lá? Vamos tocar esse barco aí? Como eu já me apresentei, meu nome é Paulo Henrique. Atualmente, eu sou coordenador de uma grande entidade de saúde, que é a APS Santa Marcelina. Eu, juntamente com o Roberto lá, nós coordenamos 20 unidades de raio-x. Uma parte interessante que eu gostaria de incentivar a você é essa parte de qualidade, gestão também, que em breve eu garanto que a EAD Plus vai querer também falar sobre isso com você em casa, né? Qualidade, gestão, estimular a qualidade dentro de você e os serviços de radiologia valorizam bastante isso, né? Eu também sou docente do SENAC, do FINACI, me dedico há quase 20 anos na área de educação. E eu sou fundador também de uma empresa chamada PHD Eventos. Como já falei para vocês, a gente se dedica nessa área de educação há muitos anos. Fomos uma das primeiras empresas a fazer eventos beneficientes. E eu adorei essa atitude da EAD Plus. Parabéns, equipe EAD Plus. Tem parceria comigo sempre. Vamos lá? Eu vou falar da utilização da tomografia dentro da radioterapia, né? Então, quando a gente fala de inovação, né? A tomografia trouxe uma grande inovação para a radioterapia, né? Se a gente for pensar na época, antes da gente falar da tomografia, vamos pensar um pouquinho dessa evolução, né? Vocês estão vendo a imagem aí de um cobalto, né? Cobalto, ixi. Eu comecei com cobalto, gente. A gente vai até chamar de cobalteiro. Cobalto é um aparelho super arcaico, não tinha tecnologia nenhuma. Basicamente, ele expõe a fonte para o paciente, recua a fonte e guarda a fonte. Expõe a fonte para o paciente, trata e guarda a fonte. Mas ele foi útil até certo ponto quando a gente não tinha grande tecnologia, né? Depois surgiu os aceleradores lineares, que colaboraram bastante com a radioterapia também. Os aceleradores lineares, eles já... A gente não tem uma partícula, a gente não tem uma pastilha radioativa, no caso do cobalto ou do Césio. A gente tem um aparelho que funciona com energia elétrica. Olha, grande vantagem, né? Evita resíduos radioativos, né? E tem energias muito mais fortes e seletividade de energia, né? Tem um aparelho de radioterapia com 6, 10, 15 metros. E ainda trata elétrons, trata tumores superficiais. Galera, incrível. É uma inovação ótima. Então, eu falo que é antes do cobalto e depois do cobalto. Depois do cobalto, a gente teve o acelerador. Depois que surgiu o acelerador, só inovação. Então, hoje, cada vez mais, a radioterapia evolui. Seja na forma de imagem, seja na forma de se obter esse planejamento. E é isso que eu vim falar com vocês hoje. Do planejamento de radioterapia. Vocês estão vendo as imagens aí? Então, antigamente a gente tinha um monitor, a gente colocava a dose, a dose era dada, acabava, entrava, tirava o paciente, né? Hoje, o profissional de radioterapia, ele tem uma necessidade de se capacitar cada vez mais, porque a radioterapia, ela evolui a grandes passos, né? Então, da época do cobalto até hoje, evoluiu bastante. E não estamos falando de um longo prazo de tempo, não. Um curto prazo de tempo, né? Hoje, nós temos aparelhos, se você olhar a última imagem aí, nós temos a nossa ilha de comando ali, nós temos a parte de comando ao aparelho, nós temos partes que a gente visualiza a imagem do paciente, visualiza e pode visualizar em tempo real, até fazer um conibim, uma imagem 3D. E nós temos parte também que gerencia, então nós temos todo um sistema de gerenciamento, desde o aparelho, ficha do paciente, e também a gente controla a imagem. Porque eu vou contar um segredo pra você sobre radioterapia. Quanto mais tecnologia eu tenho aplicada na radioterapia, melhor vai ser meu tratamento, e eu consigo dar uma dose mais efetiva no tumor. Vou explicar pra vocês. Vamos pegar um tumorzinho de pulmão, que ele tá aqui, ó. Então o paciente tá respirando, né? E o tumorzinho tá subindo, descendo, subindo, descendo. Se eu for tratar num cobalto, ou num acelerador básico, quando começou a história do acelerador, eu vou ter que fazer um campo de tratamento desse tamanho. Por quê? Dá pra eu pedir pro paciente parar de respirar durante a aplicação? Não dá. Não é um raio x de tórica, gente. O paciente vai ficar ali minutos, né? Então, se você pedir ele te obedecer, a hora que a gente voltar, o paciente não vai estar mais vivo. Então a gente precisa muito que o paciente fique no seu estado de respiração normal naquele momento, e o tumorzinho tá assim. Se eu tenho um aparelho que não tem tecnologia, eu tenho que abrir um campo desse tamanho. Por quê? A radioterapia tá preocupada com o tumor? Tá. A radioterapia quer combater o tumor. Mas a radioterapia, eu vejo, na minha visão, que ela primeiramente já tá preocupada em combater o tumor. Mas como vertente aí, a radioterapia também, ela tá preocupada em poupar órgãos sadios. Isso mesmo. Porque não adianta nada eu jogar uma dose e falar curou o tumor. Vamos pegar uma próstata. Joguei uma dose absurda, curou o tumor. Aí o paciente depois perde controle dos esfíncteres, começa a fazer xixi na calça direto. Deu qualidade pra esse paciente? Não deu. Então, eu penso em dar uma dose efetiva no tumor, mas eu penso também em poupar estruturas sadias. Então, a radioterapia, ela ajuda bastante nisso. Vamos voltar praquele caso do pulmão? Então, o paciente tá respirando. Se eu tenho um aparelho que tem uma tecnologia, hoje nós temos IGRT, radioterapia guiada por imagem, radioterapia com fecho modulado, radioterapia baseada na respiração do paciente, o que que acontece? Tô irradiando aqui, ó. Eu posso fazer um campo desse tamanzinho aqui. Aí, na hora que o tumor entra no campo, ó, pã, 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 pã. Saiu, parou. Pã, 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 pã. Ele não deu uma dose menor no tumor? Não, no tumor eu dei a mesma dose, mas eu poupei uma grande parte de estruturas sadias que iam ser radiadas nesse tratamento. Então, essa tecnologia nos ajuda bastante também. Nessa última imagem, você também tá vendo ali que a gente tem controle de imagem, a gente tem a ficha do paciente, muito importante. Hoje, em radioterapia, nós temos sistemas de gerenciamento. Ele gerencia todo o tratamento. Então, se você quiser dar uma dose absurda e tiver errado, você digitou lá, o sistema de gerenciamento, ele avisa. Melhor ainda, ele te põe a dose lá. Então, você coloca a tua senha, você coloca o teu login, então vai estar atrelado àquele tratamento, naquele dia, ao seu nome, ao seu login. Então, ele cria uma rastreabilidade, quem tá tratando, qual é a dose que tá dando esse paciente todo dia. Então, cria uma rastreabilidade do tratamento do paciente. Isso é muito legal. Então, não precisa do fator humano ficar digitando tamanho de campo, digitando isso. A gente tem que se preocupar muito com o posicionamento do paciente, que é o primordial, né? Com a segurança do paciente também. E o aparelho, ele nos ajuda mandando informações sobre a ficha do paciente. Angulações do guento, angulações do colimador. Então, se você quiser fazer uma angulação que não tá na ficha, o aparelho vai te avisar e não vai dar a dose. Isso rastreia qualquer tipo de erro. Então, o sistema de gerenciamento ajudou bastante em radioterapia. Então, recapitulando, ó, cobalto, acelerador linear. Do acelerador linear pra frente, só tecnologia, só inovação. Outro ponto também que eu vejo que evoluiu, e você aí da sua casa vai perceber também, são os acessórios que usa no paciente, né? Então, eu tenho desde máscaras termoplásticas, né? E as máscaras termoplásticas acabaram também, principalmente na parte pediátrica, acabaram colaborando bastante. Você tá vendo essa imagem aqui do homem de ferro, né? Você acaba precisando irradiar uma criança, você conversa, ah, vamos fazer a máscara do homem de ferro, do homem-aranha. Aí a criança acaba colaborando. Tem criança que até pede pra ir lá, acaba ficando mais quietinha no aparelho, colabora bastante. Então, a máscara também colabora com essa parte também. A máscara é pra imobilizar o paciente com qualidade, né? Essas máscaras hoje são colocadas num banho-maria, depois de um tempo elas ficam moles, né? É de um material flexível, flexível e eu tenho cerca de um minuto pra moldar, de 40 segundos a um minuto, pra moldar o rosto do paciente. Muito legal isso aí, gente. Antes dessas máscaras termoplásticas, sabe como é que funcionava? Agora eu vou puxar do fundo do baú pra vocês. O paciente ia lá na radioterapia, tinha que fazer com placas de acrílico. O acrílico é muito quente, não dá pra colocar no rosto do paciente. Aí passava vaselina no rosto do paciente todo, dava um canudinho pra esse paciente, aí fazia um molde do rosto desse paciente em gesso, depois vazava o gesso, você tinha a cópia do rosto do paciente em gesso. Depois ia pra um aparelho, no qual ele amolecia a placa de acrílico, e essa placa de acrílico era moldada em cima do rosto em gesso do paciente, porque não dava pra moldar o acrílico, né? Em cima do, direto do rosto do paciente. Então quando surgiu essas máscaras termoplásticas, ganhou agilidade, porque o paciente tinha que ir no lugar, fazer a moldagem, esperar dar acabamento na máscara pra depois vir pra gente na radioterapia. Com essa máscara termoplástica, mudou totalmente. O paciente vai no serviço de radioterapia, coloca ela no banho-maria, ela amolece, consigo moldar rapidamente, coisa de 40 segundos, 1 minuto, ele tem a máscara dele já moldada, com mais qualidade que aquela outra máscara também. Então é algo que colaborou bastante também. Outros acessórios, né? Rampa de mama também, que ajuda bastante pro tratamento de mama, causa uma angulação no tórax do paciente, essa angulação é muito importante pra aplicação diária, né? Tem também ali, ó, o vacfix, que é aquele azulzinho que vocês estão vendo ali, o vacfix também, eu moldo o rosto do paciente, embaixo tem o vaclock, que basicamente é um vacfix, mas ele acaba isolando o paciente por cima também, e fecha o paciente, então evita a mobilidade do paciente. Agora vamos falar da parte seguinte do tratamento. Antes da gente falar de tomografia, onde que ela entra, nós temos que tentar entender o que é uma radioterapia convencional, né? E uma radioterapia conformacional. Fiz um fluxo aqui pra você de casa acompanhar. O paciente passa em consulta médica, isso eu tô simulando uma radioterapia convencional, que é a 2D. Depois ele vai, o médico radioterapeuta aprovando o tratamento, ele vai direto pra um simulador, ou para um aparelho de radioterapia, pra fazer o planejamento direto no aparelho. Não vamos discutir agora a qualidade, mais ou menos, só vou falar o fluxo pra vocês. Então, passou o médico na hora, pode levar ele até, se tiver agenda, né? Pode levar ele pra um simulador, simulador, ele imita os movimentos de um aparelho de radioterapia, mas dentro dele é uma ampola de raio-x e uma escopia, certo? E a gente consegue fazer uma imagem digital ali no momento. Mas ele pode ir pro aparelho. O mais comum era ver ele direto pro aparelho. Então, o médico sabia a patologia que o paciente tem, que é o câncer, a localidade do câncer, e ele se baseava por alguns pontos, mas vamos explicar daqui a pouco pra você aí de casa. Depois o paciente chegava lá no aparelho, aí a gente tem que fazer o passo a passo de um bom planejamento. Então, quando a gente pensa num planejamento, a gente tem que verificar a ficha do paciente, vamos verificar, vetor, lê a ficha, galera, lê. É importantíssimo a gente ler a ficha do paciente, porque você acaba perdendo algumas informações do paciente, muitas vezes, que estão lá na ficha, desde ser um paciente de infectocontagioso, pode ser um paciente também que tem alguma restrição de mobilidade, e você vai querer levantar o braço dele, depois vai descobrir na hora que ele não consegue levantar esse braço. Então, vê a ficha, descobre, vamos olhar a ficha, vai tratar isso, ótimo, já sei a localidade. Pensando nisso, você vai fazer a escolha do melhor acessório. Que acessório que eu vou usar nele? Tá, é um paciente que vai tratar a região de cabeça e pescoço, é região cerebral, vou usar uma máscara, ótimo, vou usar uma máscara. E aí, o que eu vou usar? Vou tracionar o ombro dele? Vai ter necessidade? Não vai? Vou usar algum suporte no joelho? Então, eu vou tentar causar reprodutibilidade nesse paciente. O que é reprodutibilidade? Imobilizar esse paciente. Mas não faz que nem essa foto aí não, gente. É imobilizar com qualidade, né? Não adianta nada a gente tentar, você vai ficar nessa posição, porque eu aprendi na escola que é assim que você tem que ficar com o braço esticado. O paciente vai conseguir ficar durante o tratamento? Não. Então, nós temos que ver até onde o paciente consegue fazer esse movimento que você quer que faça. Então, a radioterapia é reprodutibilidade. O que você está fazendo hoje no aparelho, o que você vai estar fazendo no aparelho hoje, vamos começar a pensar positivo nisso, o que você está fazendo hoje vai ter que ser escrito numa ficha, o acessório que esse paciente está usando, qual que é o posicionamento que ele ficou, aí quando o pessoal vê o posicionamento eles pensam muito no raio-x, né? posicionamento assim, decúbito ventral, dorsal, então, em breve aí, vou ter um final da aula, acompanha aí que vai ter um vídeo que eu gravei falando sobre alguns acessórios e a utilidade deles, tá? Não perde aí, galera, fica aí, você quer pegar uma água agora? Não pega não, depois acabou essa aula você pega uma água, tá? Segura aí. Então, é legal eu dar reprodutibilidade, porque do jeito que ele fizer hoje com você, ele vai fazer durante todo o tratamento dele. Ah, 30 dias, ele vai fazer com o mesmo acessório, com o mesmo posicionamento, ah, o paciente ficou, ele não conseguia levantar o braço, agora ele consegue, não, vamos pegar aqui, vamos voltar a foto aqui, vou voltar rapidamente, tá vendo aqui embaixo do vacfix, essa senhora com tratamento aí, um tumor debaixo do braço da axila dessa paciente, ela tá fazendo o vacfix dessa forma, né? O ideal seria a gente conseguir abrir até um pouquinho mais o braço dela, né? Pra evitar alguma piora de reação, uma radiodermatite, de contato, tudo, mas hoje, nesse dia, foi o que ela conseguiu. Ah, mas durante o tratamento ela melhorou, ela consegue... Não, não muda a posição. A posição é essa até o final, tá? Nunca se muda o que se faz um planejamento de terapia. Então, escolhi, vi lá o que o paciente vai tratar, escolhi o melhor acessório, o posicionamento causei conforto, conforto e reprodutibilidade, tá? Mas na aula depois eu vou mostrar um pouquinho de acessórios, vou estar falando um pouco sobre isso com vocês. Depois, gente, o médico vai lá no aparelho, baseado em anatomia topográfica, né? Ele vai tentar mais ou menos localizar ali na região que ele quer, mais ou menos porque depois a gente vai fazer uma imagem. Então, é tudo feito lá dentro do aparelho mesmo, o médico marca, ó, é mais ou menos aqui. Ele fala mais ou menos porque tem que ter a imagem pra validar esse tratamento, né? Aí o médico radioterapeuta, ele vai lá, marca a região e nós vamos fazendo imagens. Essas duas imagens aqui, eu vou até jogar uma imagem mais pra frente, essas duas imagens, a diferença da imagem, aqui é um câncer de próstata, né? Onde o médico fez no simulador, que eu tenho uma imagem de raio-x, né? Uma imagem melhor, uma imagem mais bonitinha aí, e no aparelho, que a gente chama de portal. Quando a gente faz uma imagem de radioterapia no aparelho, nós chamamos de portal. Olha a diferença, né? Qualidade de imagem, o ponto que você aí de casa tá vendo mais escuro, é o ponto de tratamento. Depois o médico pode querer fazer uma colimação, né? Porque o aparelho de radioterapia, no caso desses colimadores aqui, que não são colimadores multilâminas, eles produzem campos quadrados e retangulares. Existe tumor quadrado e retangular? Só duas pessoas na face da Terra podem ter tumores quadrados ou retangulares. Um é o Bob Esponja, o outro é o Lego ou o Playmobil. O Lego, né? Playmobil não. Esses podem ter tumores quadrados, né? Nossa, muito boa essa piada. Mas, tirando, não tem. Então, tumores tem formas, a área de tratamento tem formas diferentes. O médico vai solicitar um bloco de colimação. Mas olha a diferença de qualidade da imagem, Bem ruim, bem ruim mesmo. Então, acaba ajudando mais? Não, não ajuda. Então, essas imagens o médico vai, ah, é aqui mesmo. Mas o médico nessa modalidade de tratamento, ele sabe a região que ele está tratando, mas ele não tem mais ou menos, ele sabe que não pode errar o tumor. Não pode errar o tumor. Então, ele acaba dando um PTV, ele acaba dando uma área de tratamento maior, né? Isso é ruim. Eu já falo pra vocês, se é uma radioterapia que tem 2D, é melhor você tratar do que você não tratar. Então, nós temos que fazer o tratamento. Depois desse processo, o físico entra na sala, vai tirar as medidas, fazer as curvas de isodose, pro médico aprovar essas curvas e depois dar o cálculo pro médico. E subsequente, vai pro tratamento diário. Então, olha aí, gente, o que a gente tem que passar, né? Passa direto, então 2D, convencional. Vamos lá, foca agora. Vai pra um simulador ou direto pra um aparelho de radioterapia, né? Simulador, eu já falei pra vocês, ele é um aparelho de raio-x, que eu consigo, com os movimentos do aparelho de radioterapia, que eu consigo fazer uma imagem com um pouco mais de qualidade nesse planejamento. Depois, eu vou escolher os melhores acessórios, verificar a ficha do paciente, ver o acessório que esse paciente vai usar e o posicionamento desse paciente. Depois, o médico vai na sala, desenha a área que tem que tratar, vai lá, é aqui, e nós vamos fazer um portal, uma imagem de verificação se essa região que o médico quer mesmo, pra depois ele tá desenhando um bloco. Aí, o físico entra com cálculo, aí é montada a ficha do paciente. um ponto importante quando você tiver preenchendo a ficha do paciente de planejamento, é você colocar de uma forma e a ficha tem que estar montada dessa maneira, pra você ou qualquer outra pessoa que pegar essa ficha que não participou do planejamento, só de ler, saber como o paciente ficou. Então, algumas fichas de radioterapia tem foto do planejamento também, mas eu comecei num tempo que não tinha máquina assim tão fácil. Então, era tudo escrito mesmo e a gente conseguia se entender do jeito de deitar os acessórios que usa, a gente conseguia se entender nesse ponto, certo? Bora lá. Aí, surgiu a radioterapia conformacional, que é a 3D. O paciente passa em consulta médica, só que ele não vai pro simulador e nem vai direto pra aparelho de radioterapia. O planejamento dele é feito dentro de um tomólogo, essa foi a inovação, galera. Porque graças ao tomógrafo, acompanha aí no slide, eu consigo fazer a identificação dos volumes de tratamento, planejar a melhor estratégia para irradiar os volumes, identificar os volumes de sadios, de tratamento e controlar a dose recebida em tecidos sadios. Consigo quantificar essa dose. Inovação. Por quê? O paciente, ele passa na tomografia, vou fazer o mesmo processo, galera, vou pegar, ver a ficha dele, o que ele vai tratar. Algumas vezes o médico radioterapeuta acompanha, outras vezes é só você. Aí que surgiu uma grande novidade na radioterapia, que também pode ser uma oportunidade pra você que tá aí em casa ainda. Vamos estimular outra coisa, falamos de administração, né? Mas outra coisa que eu posso estimular vocês é de uma área que surgiu chamada dosimetria clínica. O dosimetrista clínico, ele pode ser um técnico ou tecnólogo, ele é destinado a tá fazendo essa parte de planejamento, ele controla isso. Então, ele acompanha o paciente dentro do simulador, dentro do tomógrafo, simulador não, galera, do tomógrafo. Ele acompanha o paciente dentro do tomógrafo, ele vê a ficha, então ele vai fazer todo esse trâmite de planejamento dentro do tomógrafo, até chegar lá no sistema de planejamento, ele vai acompanhar tudo isso. Então, é um profissional dedicado a essa etapa de planejamento, delineamento e execução do tratamento. Então, ele vai acompanhar até o final. Então, ele acompanha ali a simulação ali no tomógrafo, vamos simular, vamos pegar a ficha, qual que é o acessório que ele usa, como é que esse paciente vai ficar, ótimo, dando qualidade. Por quê? Não é só você escolher o melhor acessório, vocês vão ver no vídeo aí que em breve no final da aula vou estar mostrando para vocês, que tem outros fatores que a gente tem que pensar também na escolha do acessório, mas segura aí que daqui a pouco eu falo com vocês. E ele vai acompanhar esse fluxo do acessório, tá, vamos lá acompanhar, é isso que eu quero? Ótimo. Então, faz a imagem na tomografia, né? E tomografia, como você de casa aí sabe, se você não sabe ainda, vai aprender um pouco agora, a tomografia são cortes, cortes axiais, que eu divido o superior e o inferior. Então, vai fazer um segmento de corte, vou tratar crânio, vou fazer os cortes, esses cortes depois vão para um sistema de planejamento, tá vendo um corte aqui de pulmão, tá vendo aqui a região do tórax, o que que acontece? O sistema computadorizado da radioterapia, o sistema de planejamento, ele não conhece aquelas estruturas em cortes que você vai ver na tomografia, ele não conhece. aquele monte de cinza. O que ele conhece é se você demonstrar para ele a estrutura. Então, vamos para a etapa que é de delineamento. Então, fez lá a tomografia, pegou todos os cortes, foi para o sistema de planejamento lá, para o sistema, e foi para o médico ou dosimetrista delinear. Então, ele vai pegar cada estrutura, cada corte, no caso aqui, pulmão, ficou verde, tá vendo ali o pulmãozinho verde? cada corte vai dando sequência até pronto, montei o pulmão todo ali em verde. Então, o sistema de planejamento, ele vai reconhecer que tudo que é verde ali é pulmão. Se eu for desenhar do outro lado ali, amarelinho, tudo que está amarelinho é o pulmão esquerdo e o outro é o pulmão direito. Então, você mostra para o sistema, para que isso? Esse é o grande boom da tomografia que ela ajuda a gente e desses softwares, né, que acabam indicando para a gente o que que acontece? No planejamento depois, é tudo feito por computador. O paciente está na casa dele lá, estinando a Maria Braga e lá na radioterapia estão fazendo todo o planejamento dele. O que que envolve esse planejamento? Olha aqui no slide. As melhores entradas e saídas de campo para chegar a uma dose mais efetiva no tumor e poupar mais doses sadias. Então, nesse tratamento ali que vocês estão vendo de pulmão aqui no slide, eu consigo gerar curvas, saber qual a porcentagem que está chegando em determinada estrutura, né, se vocês pensarem em dose equivalente, cada região do corpo aguenta um tanto de radiação, né, então eu vou até o limiar, não pode estourar essa dose. Se eu estourar essa dose, começa a causar dano ao órgão, mas o sistema indica cada centímetro, minímetro, cada tecido, o tanto de radiação que está chegando. Então, o objetivo desse planejamento é chegar com uma dose certa, efetiva no tumor e não estourar a dose em volta dos órgãos sadios. Tá vendo, gente, eu tenho um sistema, eu faço virtualmente esse planejamento. Então, foi um boom aí que surgiu na radioterapia. Vamos falar agora de características desse tomógrafo. Tem alguns lugares que tem o tomógrafo que chama de dedicado, então ele já é preparado para a radioterapia. Então, ele tem uma abertura maior do guentri. Por que a abertura maior do guentri? Não é só o paciente que vai passar ali, é os acessórios, rampa de mama, então ele precisa de uma abertura maior. Ah, mas meu serviço não tem esse dedicado. Tudo bem, pode ser o tomógrafo com abertura normal, que é de 50, 60 centímetros, mas aí você tem que ser um pouco de manobrista para evitar a colisão ali no tomógrafo, e aproveitar principalmente a circunferência mais larga do guentri, da abertura, para evitar a colisão. Mas um tomógrafo dedicado, ele tem uma abertura maior, facilita. mas eu não tenho. Tudo bem, vai fazer com esse mesmo tomógrafo. O que ele tem também? Ele tem uma prancha, aqui no slide, para corrigir, mesa de tomografia ela é côncava, isso acaba atrapalhando. Então eu preciso de uma superfície reta, a mesa de raterapia, de tratamento, é reta. Então eu tenho que reproduzir da mesma forma. Então uma mesa, corrigir aquela concavidade, então ali vocês estão vendo uma placa de fibra de carbono que corrige isso. Ali o acessório ali em cima, a rampa de mama, em cima da mesa de tomografia, para vocês verem, a hora que ela já ocupa um espaço. Tem que ter lasers, esses lasers laterais e longitudinais, para eu estar fazendo a marca na pele do paciente, para depois eu estar reproduzindo esse mesmo alinhamento que você deu no tomógrafo, eu tenho que estar reproduzindo da mesma forma. por quê? Eu vou lá no tomógrafo, faço as marquinhas no paciente e lá no aparelho eu vou precisar reproduzir, eu vou precisar alinhar esse paciente. Então essas marcas vão nos ajudar a reproduzir. Pode ser que o médico peça no primeiro dia de aplicação alguma correção, fala, aquela marca do tomógrafo eu vi aqui, um centímetro caudal, muda um centímetro para a direita, ele pode pedir algumas mudanças de isocentro, que esse é um outro assunto que em breve a gente pode estar falando. Mas também essas marcas, esses lasers, é o mesmo laser que eu tenho no aparelho de reterapia com a mesma função, só que eu tenho que ter no tomógrafo também. Ufa, hein? Coisa pra caramba a gente falou hoje, hein? Então a gente falou desde a conformacional, falamos da convencional, falamos da característica desse tomógrafo e como conclusão, a gente tem que entender a necessidade da tomografia da imagem hoje no planejamento de reterapia, no qual é muito necessário. Precisamos cada vez mais fazer o uso dessa ferramenta. Por quê? Eu consigo, através de cortes tomográficos, eu consigo, a partir de delineamento, indicar a área para o computador, eu consigo, ali no planejamento, indicar as melhores entradas e saídas de campo e saber o quanto que está chegando com mais qualidade em cada órgão, em cada tecido do corpo. Então, a tomografia veio para chegar, veio para se firmar mesmo, mas nós temos outras tecnologias que também estão surgindo no planejamento. Ressonância é uma delas. Mas esse é assunto para outra aula. E para encerrar essa aula, a gente gravou um vídeo sobre alguns acessórios utilizados em radioterapia. Curte esse vídeo aí. Eu adorei estar com você hoje, nesse dia. Parabéns pela iniciativa do aprendizado. Parabéns, EAD Plus pela iniciativa do evento e nos vemos em breve. Abraço. Está vendo? Promessa é dívida. Como você observou na aula passada, estou aqui com alguns acessórios para estar demonstrando para você. São alguns acessórios que nós utilizamos na reprodutibilidade de ar do paciente. Você lembra da reprodutibilidade? Cozana conforto e reproduzir o tratamento ao mesmo tempo. Então, nós temos aqui o VacFix, que nós vamos demonstrar hoje uma moldagem feita com o VacFix. Nós temos os apoios de cabeça e pescoço, que também é utilizado muito para tratamento de cabeça e pescoço, crânios. A máscara termoprástica, sempre que eu mostrei na aula passada, máscara rígida. Essa máscara que você coloca no banho-maria, essa máscara fica mole. E eu consigo moldar com o auxílio desse acessório, eu consigo moldar o rosto do paciente em tempo real, sem aquela necessidade que a gente fazia antigamente. Suporte aqui para o joelho. Esse suporte é muito interessante que tanto em decúpto ventral como em decúpto dorsal eu consigo utilizar também. E aqui o meu acessório para tratamentos pronados, que eu uso muito para reto, que a gente vai estar demonstrando qual que é a utilidade desses acessórios. Você lembra? Então vamos recapitular. O paciente ele vai para o planejamento, eu escolho, eu vejo a ficha do paciente, escolho o melhor acessório para aquele tratamento. Então eu vou deitar o paciente, eu vou posicionar o paciente, vou marcar na ficha. Mas lembra que eu falei para você dar uma olhada na ficha do paciente? Por que eu pedi para você olhar na ficha do paciente? O que está tratando? Vamos pegar aí um tratamento de laringe. se eu tratar, se eu usar essa base, vocês estão vendo que é uma base mais neutra, a cabeça do paciente vai ficar em uma posição mais neutra. A laringe vai ficar com muita estrutura aglutinada aqui na frente, vai atrapalhar, vai entrar órgãos que não precisam entrar na frente do campo de tratamento. Mas olha essa aqui, um pouco mais angulada, que é a C, olha o que vai ocasionar. Eu consigo esticar melhor o pescoço do paciente, consigo aliviar e deixar essa área de tratamento mais exposta. Eu consigo deixar o meu volume alvo de tratamento mais exposto. Está vendo como é interessante? Outro exemplo são os hospitais que tratam alguns tumores pediátricos. Um tumor comum é o de hipófise. Hipófise, você sabe, está localizada ali na célula túrcica, na base do crânio. Se eu tratar o paciente com essa posição de cabeça, dois órgãos de risco podem entrar ali no páreo e atrapalhar muito. No caso, dois órgãos que são muito sensíveis. No caso, o órgão muito sensível que é o cristalino. Isso acaba atrapalhando. Digamos que eu tenha uma base para fazer esse movimento. O que acontece? Consigo tratar a hipófise e tiro esses dois órgãos de risco da frente. Está vendo como é útil a utilização do acessório? Está vendo como é útil você verificar a ficha do paciente antes? Continuando com a nossa aula, trouxe aqui dois acessórios. Um acessório para a realização de exames em prona, outro acessório para suporte da perna, no caso aqui do membro inferior. E eu vou falar da utilidade desse acessório. Antes, se atentar sempre, quando a gente orienta o paciente a deitar, quando a gente orienta o paciente na posição que ele vai ficar, explique para o paciente, é algo novo para o paciente, ele está assustado. então é interessante a gente explicar o procedimento, o que vai acontecer, se ele tiver alguma dúvida, ele vem, esclarece com a gente, referente ao tratamento, então é importantíssimo isso também. Então nós temos aqui o acessório em prona, que em radioterapia chama belly bird, e o suporte para joelho, no caso aqui está sendo como suporte para perna, porque ele está em decúbito ventral. Qual que é a utilidade desse acessório? se você pegar aqui, toda vez que o paciente deitar, você pergunta na medida do possível se ele está confortável. O senhor está confortável? Estou, está doendo um pouco a costela. Costela? Vamos descer mais o corpo, desce, desce mais o pouco. E aí? Melhorou. Melhorou? Aham, e a força também, agora que eu desci, está doendo. Melhorou, né? Ótimo, está vendo? Uma atitude simples que pode fazer toda a diferença, imagina esse paciente com a costela dele pegando na concavidade no buraco do acessório, ele vai acabar sentindo muito incômodo. E pode acontecer durante a aplicação ele tentar se ajeitar. Pronto, já vai sair do volume alto. Então é importantíssimo a gente orientar, não vai ficar tão confortável, mas se ele sentir algum incômodo, nos avise. Ótimo, parabéns. Aí, eu tenho aqui uma concavidade dentro desse acessório, de forma que eu demonstrei, tem um buraco. Qual que é a utilidade desse acessório? Aqui, nós temos a região da barriga, tem as alças intestinais e para tratar o reto, o reto ele é ancorado. Se eu não tivesse esse acessório, o que que ia acontecer? O paciente ia deitar direto na mesa, as alças intestinais, a barriga ia pressionar as alças intestinais e elas acabariam entrando na frente do campo, entrariam mais volume de órgãos que não precisam ser irradiados. Isso é muito ruim para o tratamento. Então, o que que acontece? O paciente aqui com a barriguinha, ele aloja a barriga dele nesse buraco do acessório, as alças intestinais vão descer. o reto, a região do reto fica mais livre. Outro caso também, paciente com colostomia. Imagine, o paciente com a bolsa de colostomia, ele vai deitar sobre a superfície, no caso da radioterapia, uma superfície mais rígida, mas vai acabar o que? Pressionando, pode estourar a bolsa de colostomia desse paciente, pode causar incômodo. Então, essa concavidade que eu tenho nesse acessório, além de ajudar as alças intestinais a descer, eu posso alojar a bolsa de colostomia, sendo que a área do reto fica bem mais livre para o tratamento. Está vendo como um acessório simples e a radioterapia é bem democrática para acessório. Ah, não tem dinheiro para comprar. Não, você pode comprar uma placa de isopor, fazer um buraco dentro, um isopor mais rígido, fazer um buraco, porque se for um isopor não tão rígido, pode ser que o paciente não fique estabilizado. Fazer um buraco e conseguir. O importante é o seguinte, fez com esse acessório, sempre vai ser com esse acessório. Está vendo? E vamos descrever aqui mais ou menos como é que o paciente está aqui. Então, vamos pegar a ficha se você quiser pegar um papelzinho e descrever. Como é que você vê o paciente aqui? O paciente está em decúbito ventral, cabeça virada para o lado esquerdo, aí eu falo a posição da mão também, acima da cabeça, a porta está segurando outro acessório, pode ter um travesseiro aqui na parte de cima, aí eu coloco que ele está apoiado sobre o acessório, no caso aqui do Betty Bird, membro inferior, a parte das pernas, apoiada sobre o acessório. Ótimo! Está vendo como é simples? Você descreveu a posição do paciente, descreveu o acessório que ele está usando. O pessoal que trabalha na rádio, quem é da rádio, já vai captar. Algumas fichas tem a foto, eu tiro a foto do paciente aqui, que também vai ajudar bastante também. É outra ferramenta que a gente tem para conseguir reproduzir esse paciente diariamente. E aí, vamos para mais um acessório? Bora lá! Trouxe aqui agora para vocês o VacFix, e ó, o nosso suporte de perna que a gente usou lá, o suporte que a gente usou de perna, ele está aqui ainda, mas ele está em outra posição e aqui ele está com outra utilidade, né? Suporte de joelho, né? Eu tinha falado tornozelo, tornozelo é um suporte à parte, mas aqui ó, ele está causando um conforto, um certo conforto do paciente, quer ver? Eu vou tirar do paciente, levanta a perna um pouquinho, faz um favor, estica a perna, e aí melhorou ou piorou? Piorou. Piorou, tá vendo? Até para a coluna. Até para, ó, falou o ponto principal, agora vamos colocar de novo, bem melhor, né? Estabiliza melhor o paciente, sente mais confortável, ele vai conseguir ficar na posição por mais tempo. A intenção aqui é eu moldar o corpo do paciente. Aqui na cabeça do paciente, a gente colocou um suporte, né? Que a gente pode indexar também no acessório aqui, o paciente deitou em cima. Vou ver a área de interesse. Vamos dar um exemplo aqui que ele vai tratar a região de esôfago. Região de esôfago, o ideal é levantar o braço desse paciente. Para quê? Porque na hora da aplicação, pode ser que algum campo insira aqui nessa região. Então o braço vai entrar, o braço que não tem nada a ver com a história, ele vai entrar no pacote, né? Vamos tentar levantar o braço dele assim, ó, levanta aqui, levanta o outro. Aloja assim, apoia sobre... Isso. Veio a região que eu quero do paciente, vou acomodar o acessório, vou inserir aqui na válvula do vacfix uma bombinha para tirar o ar. Por quê? O vacfix, gente, é um colchão, dentro dele tem sílica e tem ar. Então esse ar, o que acontece? A sílica fica solta. Para eu moldar o corpo do paciente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a bombinha aqui, ela vai tirar o ar e nessa que ela tira o ar, a sílica se agrupa. E eu consigo moldar o corpo do paciente. Esse acessório ele vai usar durante toda a aplicação dele. Todo dia ele vai usar esse acessório. Conectei a bomba, tirei o ar de dentro do acessório, olha como ele fica compacto. E eu consigo moldar o corpo desse paciente. Todo dia ele vai deitar sobre esse acessório e através das marcas do isocentro a gente vai alinhar esse paciente. Consegue alinhar bem melhor esse paciente com mais rapidez. Quer ver como ficou? Vamos levantar. contorno do paciente, conseguir indexar o acessório, aqui no caso eu vou colocar que ele usou o apoio B, e indexado, até o contorno do acessório como ficou. Aí você fala, nossa professor, ficou torto aqui, não importa, vai reproduzir dessa forma o tempo todo. Braço dele, no dia seguinte quando ele vier deitar ele vai conseguir deitar ele vai conseguir deitar bem mais rápido e ficar quase na mesma posição. A gente vai ter menos trabalho para posicionar. Acabou o tratamento, o ciclo de tratamento dele, todos sabem que a terapia são frações. O paciente vai vir 10, 20, 30 dias. Quando acabar esse ciclo, esse acessório é higienizado, conecta a bomba aqui dele de novo e ó, é mágica? Não, é tecnologia. Posso usar para outro paciente tranquilamente. Espero que você tenha gostado. Parabéns por você estar comigo aqui até agora assistindo essa aula. Espero que tenha somado muito para a sua carreira. Espero que tenha somado muito para você mesmo. Parabéns à EAD Plus pela iniciativa. Parabéns ao Vinícius, ao Érica, toda a equipe da EAD Plus pela iniciativa. E a gente se vê nos corredores do hospital aí. Até mais, galera! E aí